Música Juventude Colhom exige Pentele, ato monta, posto, polícia permanente, notaca, jogo, bola, gulim e colhom. A menina da comunidade Juventude Colhom Exigência na comunidade Colhom atual e a conferência imprensa relaciona o caso do confronto entre a jovem Sira e a NB Acontece e a Colhom, sábado, semana, kutu. Porto-voz comunidade Colhom de Olindo Veira Marquesa Teten, Confrontação entre a jovem Sira e a Califórnia Colhom, Nihun, Maihusi, Zogo, Bola, Gulim, Tangne, Xira, Russo, Bagoverno, ato, riposto, polícia permanente e a área Colhom, ato evita problema no Rusmos, Bagoverno, ato, tá, catia, Zogo, Bola, Gulim. Basia para a realidade Sira, né, lá hoje, am inventa factos Sira, mas be, colhia, buat nebe, verdade, ba, ita, público Sira. Quando a situação nebe, am enfrenta, ia calanrua tutu irmalo, am mak saif vitima, e, kusmai, am mak saifal e suspeito. Ba, informação, husimembro polícia nebe, retang orden, o de ralau atoção nebe, la justano, la netru. Razão tambasa amidehan nuné. Refereba, kutu kata, kwanjira moço problema, entre jovem, Kuluhum, Califórnia, o joventude aldeia Tocobaru, escola primária número 4, Kuluhum, nekotu, atoção polícia la netru, ia terreno, tamabangira actos tudamá nuné, aconetece gela, parte polícia nebe, hallo, atoção, ia terreno, tiro, gas, lacromosénio, ca gas, airmata, maide, ame, nia parte, Kuluhum, Califórnia, maide parte, de Tocobaru, escola primária, número 4, Kuluhum, nekotu, ca, esde, muy, polícia, nem tiru, botida. Também me recomenda que o Estado e o governo relevante a sua reposta de segurança e a bairro no HUSUBA, MTCI e o RUSI, o Inspector Geral dos Zogos, Atutácat, Bolagulim ou BG. Por razão, mesmo que a equipa Bolagulim, BG, pode envolver a direita e a conflitação refere. A juventude da comunidade de Coulhoun José do Carvalho Barreto Hactuir e a confronto ne, nha sai vítima tam a penetrer e capturá-nha, mas que nha la envolve, mas beicos mai penetrer e condena-nha no dar autor e a confronto ne. O acontecimento de Liubanene, hau lá tenei butida. Hau e uma de... Ha foi, hau sai mai, ataca portão, mas que era mai ataca hau. Duni hau, to tamo bom, lara, depois ir bako e lara, ou hau nemão, bako, bako, depois saiba liu, mas bako na fatim. Tama nem hau, 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 hanessan estudante ide, hau a satisfação da ni. Liliu ba, media, ne bem magpo sayona, katak, amima sayon dar autor principal. Lai, ne injusto, ne la, incorrecta. Tama nem hau, usuba membro xerototo, bele ralo, ou bele segura fila fali, ou processa fali problema, ne, bele lah o dia. Confronto entre jovem e a sábado calan semanakotuk, penitele captura jovem na entolo, huzi, Califórnia, Kuluhun, mai vei entre jovem na entolo, ne, desconfia jovem ida, sofre moras mental. Ikusliu, joventude, Califórnia, Kuluhun, pronto colabora a autoridade local, no policia atubuca solução ba confronto nem. Confronto nem resulta se sambalung hetan estragus, hanessan apoti Kuluhun ne vidro rahun, kapela Kuluhun ne vidro zanela rahun, obralan hetan sunu, incluimos odamatan hetan sobo. Marito da Costa, João Carlos, Gemen.